Música Um mundo com constantes mudanças culturais, onde as tecnologias se tornam ultrapassadas em questões de dias. O que aprendemos hoje que nos será útil daqui 5 ou 10 anos. Cláudia Farcas, que é diretora do Colégio Bom Retiro Objetivo, acredita que é indispensável que as escolas estimulem a versatilidade do pensamento. Para formar pessoas que estejam preparadas para encarar estas rápidas transformações. Nosso colégio começou há 30 anos atrás. Nós começamos com uma educação infantil. E aí nós sentimos a necessidade de estar implantando o ensino fundamental. E futuramente também o ensino médio. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança até os seus 6 anos de idade. Em todos os aspectos físicos, psicológicos, sociais e intelectuais. Nosso princípio é sempre mostrar para eles a questão ética, moral, social. Onde eles vão estar preparados para a vida e não apenas para o vestibular ou para o mercado de trabalho. Nós tentamos englobar tudo de uma forma consciente aos nossos alunos. Reaspeitar as diferenças é durante os primeiros anos de vida em que os princípios e valores são formados. A inclusão social é assegurada por lei dentro das escolas. E essa vivência deve ser proporcionada aos pequenos de forma natural. Esse é um trabalho muito importante que precisa ser desenvolvido em todas as escolas. Porque todas as crianças têm direito à educação. Aqui nós trabalhamos de forma muito humana. Onde eles convivem com todos os alunos. E prepararmos eles para a vida também. Mãe de dois meninos, Mônica conta que encontrou muita dificuldade na busca pelo colégio ideal. Ela explica que nenhuma instituição a deixava segura para confiar a educação do filho mais velho. E atender as necessidades especiais do mais novo. Meus filhos estudam aqui há mais ou menos uns 3 anos. Eu tenho um filho de 10 anos e um filho de 14 anos. E eles estudavam em outra escola. E eu resolvi transferir os para cá porque eu tenho um filho que tem dislexia. E as escolas têm certa dificuldade em lidar com essas diferenças. Eles não respeitam muito o limite da criança. A questão do aprendizado é diferenciada. Quer dizer, na verdade, eu acho que o aluno que acaba tendo que se adaptar um pouco à escola. E não tanto isso. Acho que mais a escola tem que adaptar o aluno. Respeitar os limites do aluno. As dificuldades do aluno. Então eu senti muita dificuldade de conseguir essa educação em outra escola. Então eu resolvi colocá-los aqui e hoje eu estou bem feliz. Cada etapa da vida escolar das crianças cabe seu devido cuidado e atenção. É no ensino fundamental e médio que o futuro começa a ser construído. É nesta fase que os educandos recebem a orientação profissional. Auxiliando o aluno a escolher uma ocupação. E a conscientizar-se sobre os fatores que interferem na escolha. A gente utiliza aqui o sistema de ensino do objetivo. O nosso diferencial é trazer esses alunos para dentro da escola. Para que eles tenham essa interação com a gente, com os professores aqui. Então eles vêm, eles têm as aulas extras que a gente chama, né? Que são vôlei, futebol, tem uma aula de zumba, tem a aula de funcional também, que é um exercício que eles fazem. E com isso a gente tem eles aqui dentro da escola com a gente, né? Tendo essa interação toda. Tendo essa interação. 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 Tendo essa interação.